Um lugar sem noite, onde há ruas de ouro Há um lugar, este é o meu lar, onde me aguarda o tesouro Há um lugar sem ela, lá não existe tristeza Há um lugar sem-te sabor, há um lugar eu sei Há um lugar sublime, há um lugar sem-te Há um lugar tão lindo eu sei, há um lugar para mim Há um lugar sublime, há um lugar sem fim Há um lugar tão lindo eu sei, há um lugar para mim Há um lugar já pronto, só aguardando os tempinhos Há um lugar muito além, lá não existe perigo Há um lugar distante, longe de tanta madura Há um lugar que me aguarda o tesouro Há um lugar que me aguarda o tesouro Há um lugar que me aguarda o tesouro Há um lugar para mim, há um lugar sublime Há um lugar sem fim, há um lugar tão lindo eu sei Há um lugar tão lindo eu sei, onde só entram os santos Há um lugar lindo eu sei, onde não existe pranto nunca mais Há um lugar tão lindo eu sei, onde só entram os santos Há um lugar pronto pra mim, há um lugar no céu Há um lugar sublime, há um lugar sem fim Há um lugar tão lindo eu sei, onde só entram os santos Há um lugar tão lindo eu sei, onde só entram os santos Há um lugar tão lindo eu sei, onde só entram os santos Há um lugar tão lindo eu sei, onde só entram os santos